Eita, olha a zoadinha do rio, hoje o rio tá é cheio, eu vou é colocar meu biquinho, tomar um banho e pegar um bronze, viu? Vou ver se eu encontrei as meninas, agora o meu protetor, ah, eu acho que eu deixei lá em cima, oxê, hoje que eu tomo um banho. Mas rapaz, eu nunca mais vi caninei, vai deixar aquela peste pra lá com aquela confusão dele, eu só espero que ele não venha me atrapalhar pra tomar meu banho e fazer meu bronze, viu? Porque toda vez ela aparece. Mulher, a gente já adora demais. Se tu marcas pra se encontrar com o Rosalind, aonde? Ali na casinha, mulher. Mulher, que casinha mais longe, bora logo. Vai na frente, mentira. Puxa, eu pensei que as meninas já iam estar aqui. Ah, meu Deus, mas demora, se ela demorar muito eu vou embora sozinha. A hora da agulha, eu tô já desistindo, né? Chegamos, mulher. Finalmente, né? Eu já tava desistindo, já. E aí, vamos tomar um banho, né? Vou sim, tô querendo, Leine, é minha filha. Olha aí o protetor, troféu, hein? Aqui, Gatona. Hum, muito bem. Eu vou segurar aqui, disse que eu vou trocar de roupa. Mas eu tô esperando aqui. Eu vou ficar aqui. Tá morrendo de calor, misericórdia, né, meu Deus? Vou gravar de tirar a roupa todinha. Bora, cuida. Rosa linda, mulher. Tá bom. E demora, hein? Daqui a pouco eu vou só a cabela no vento. Bora, mulher. Tô pronta. Agora eu não trouxe roupa, não. Postou meu bem com roupa e tudo. Bora, senhora. Ah, pronto, boa. Bexiga, rapazinho. Eita. Passei na cidade, esse meu disfarço funcionou. Ninguém me conheceu, ué. É porque assim mesmo, a vida do cangaço é uma vida boa. Mas o cabra tem que andar disfarçado. Quando for fazer as coisas, é na rua, né? O ter esse meu disfarço aqui, ó. Ninguém nem se ligou. Disfarçado de matuto. Mas eu não ando desprevenido, não. Olha a bichinha aqui, ó. Fui comprar bala, principalmente para ela. É, tá certo. Lá embaixo agora, observar como é que estão as coisas. Procure a Rosa linda, que ela já deve estar perdida no meio do mundo aí, que é só o que ela inventa de fazer. Acabou o caído do pinto. Opa, cabra. Olha, super duro, não foi? Opa, espante mesmo. Você se soubesse quem eu sou, você já estava cagado na casa. Por que esse pacote aí na mão? Não, está só tirando mato ali. Olha, me diga uma coisa. Onde é o caminho mais perto do riacho aqui? Tu sabe onde é? Rapaz, acho que é esse. É, se você está ficando doido, outro lugar ali não. Como é que você vai apontar desse jeito e me dizer é esse? É, tem dois caminhos que vai para lá. Tem esses dois. Ah, sim, tem os dois, né? É, tem esses dois. Então, eu vou por esse daqui. Esse daqui é o jato, tá certo. A praia que você chega lá. Tá certo, obrigada. Com vontade do riacho. Vai lá, rocha aí, pico. Menina, aqui é muito encantador. Olha, que coisa linda. Menina, que show aqui, viu? Não é. Rapaz, o caba disse que o ri era para cá. Já estou rodando aqui faz mais de meia hora. Estou ouvindo a zoada dele, olha. Aí, o que pexiga fica essa freve desse risco? É uma gota serena, rapaz. Eita, mulher, que sozinho que é um bom, né? É, eu vou me enxergar tudo aqui, já. Ô, mulher, agora o soco dentro desse. Eu quero passar todos os processos, eu passo em mim. Oxe, eu mesmo não vou passar. E o que é que tem? Ah, como vocês são tichadas. E agora? Eu queria que eu passei em mim, aí vou passar em tudo. Ô, como vocês são tichadas. Ah, como vocês são tichadas. Mas, rapaz, aqui do caba eu tenho razão. Oxe, até eu vou tomar banho agora nesse rio aqui, ó. Oxe, arrumei que vai passar protetor em mim. Oxe, eu vou passar agora no rio mesmo. Olha o que é maluco. É para passar a onda, ó. Passar aqui nas pestes, né? Eita, tudo, ué. Vai, finalmente, achei essa bexiga desse rio. Atorou até a sandália, olha. Nessa correria da gota serena, rapaz. Mas achei a gota do rio, é aqui, olha. Oxe, mas, rapaz, que serviço da peste é esse, rapaz? Alve maria, cunhinha. Toda pessoa aparece para trabalhar. Esse safado passar por conta da sua peste. Não tem vergonha, não, é? Alve maria. Oi, cara. Só me castigar agora, você vai passar protetor em mim. Você não vai passar, né? Não vai, não. Ah, você não vai? Espera aí, você não vai. Vai, vamos. Olha, safado, vai passar. Oxe, nem no braço, não. Você vai passar protetor na minha barriga. Você estava com safadeja? Você vai passar protetor aqui. Aqui, olha. Olha. Você vai aprender como serviço, é bom. Passa aqui. A barriga, né? Nesse, é o garoto que eu tenho aqui. Volte, passa aí. É bom, até passa aí, olha. Tudo bem, rapaz. Vem cá, mas vai, vai. Vem, deixa eu te arrumar com a barriga. Passa aí, senhora. Nós leva o filho.